Desejo um 2024 de muita paz e muita alegria e muita felicidade e de muito respeito aos direitos para a nossa população carioca e fluminense. Que os profissionais de educação tenham o seu piso pago, que os profissionais da saúde tenham as suas horas respeitadas, que a gente possa ter projetos de disposição da BR de Guanabara, da Lagoa de Araruama e de todos os miombas do nosso estado. Vamos que vamos, um 2024 de muita alegria e felicidade para todos. Legenda Adriana Zanotto